Vamos fazer a estratégia mais memes possível, velho A chinela vai cantar mesmo, né? Vem, Drizzy! Vai, 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 Drizzy! Flanqueia! Continua, continua, vai! Eu tô no recline, recline! Tô em cima dele, vem! Ele tá do meu lado, nós, velho! Ai, socorro! E essa é a mais maneira também... Ah, não, é essa de defender, vamos fazer isso no ataque, vamos fazer isso no ataque Na defesa a gente planta e ganha No ataque, velho, a gente vai todo mundo por fora Entendeu? Tô aí daqui no meio, aqui, ó, caso 1 Eu fico só com o curuto aqui, vai na frente, Drizzy, você carrega Cadê os caras? Não sei Opa, opa, vi um, vi um ali, hein? Ó, o recline é o único que eu tenho visão aqui, velho Será que os caras vão mandar? Mandaria o estéreo de bait que é inútil Ah, eu esqueci de trocar de munição, cacete, esqueci de colocar a munição boladíssima Boa, Drizzy, mostra pra ele que manda, caraca, bota o pau na mesa Ó, ele tá vindo, Drizzy, ele tá vindo, Drizzy Moleque, ele vai tomar uma boquinha se ele aparecer ali Ó, 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 tão tudo ali, ó, tão tudo ali, ó Ai, eu tô dando muita cara, velho, eu vou tomar Puta vida, puta vida, dei muita cara Ferrou, ferrou Caralho, ferrou muito, mano Eu tô aqui tirando o X1 com o recline Socorro Eles tão pegando, velho Aí Cacete, eu tô, só me dá nem um arranhamos aqui no bagulho, mano Boa Nossa Caraca, Drizzy, deu 60% de dano, velho Você errou Ah, mas eu não aceito um tiro, velho Você não é tão bom assim Ó o Sam, só falta um tiro, eu tô indo pra cima, ai meu Deus Você tá com 9%, eu tô indo pra cima Boa, você já era, vamos, vamos, vamos Ah, ah, o Clay Vai, vai, vai pra frente, vai pra frente Socorro Socorro Eu tava só camperando ali, moleque Nossa, deu uma balaça no recline aqui Tô, tô secando o recline aqui Vai Trigo de aérea Boa Eu não sei, eu não sei o que aconteceu, eu morri O recline tá com 25%, vai, Cazu Boa, boa Boa time Puta vida, velho Nossa, que É, não Vai ter volta, vai ter volta Uh, e se a gente vier aqui por trás, assim, ó E se a gente vier aqui por trás, assim, ó E dar a volta aqui, pegar os caras por aqui, assim A gente vai, a gente vai fazer isso aqui agora Ah, dois defenders aqui Aí vão vir os três Patriots aqui por baixo A gente vai atacar ao mesmo tempo Da hora Quando a gente falar vai, vocês vão atacar, vão entrar E a gente vai pegar aqui Tem uma rampa e dois entram por baixo Legal Eu gostei, esse eu gostei, esse eu gostei Vai ser maneiro Eu vou com o demo? É, você vai com o demo, Driss Driss batendo Você parece burro? Driss bateu um bagulho que anda a 5 por hora Tá vendo aqui do meu lado, tem um corredor Quando eu falar já, espero eles avançarem Quando eles estiverem aqui, mais ou menos, vocês podem avançar juntos Tá bom, beleza Vocês dois fiquem alinhados e vão avançar A gente vai pra dois ou... Aqui, aqui Ah, pra baixo, tá Que loucura É agora, é agora Vamos, vamos no estéreo, vamos no estéreo, Kazum Tá, tá, tá E agora, hein Kazum, não vou parar, hein, Kazum Não vou parar, hein, Kazum Entra em cover Nossa, o estéreo apareceu demais, velho Ele tá sem munição, ele tá sem munição Vamos aí, vamos aí, vamos aí Opa, ele me acertou, fila da mãe Me ajuda, Kazum Usa esse guindaste no meio do cap de cover Usa o guindaste Mas eu vou pé de lado pra ele Atirei, atirei Ó, o Herr Kly, o estéreo e o Zeke estão tudo fodidos Nossa, deu uma balaça no estéreo Ó, o Zeke avançou, o Zeke avançou, hein Avança, avança os dois Patriots Vamos, vamos, ó o Serious Sam na esquerda O estéreo e o Zeke estão com o pé na cova Errou! Ah, como eu errei, velho, que mentira Pega o Serious, pega o Serious, pega o Serious Sam Vou pegar o Zeke pelas costas aqui O tio já foi, o tio já foi Zig tomou, Zig tomou Falta um hit no Zig Morreu! Boa Vai, 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 vai Atropela ele, atropela ele Eita, nois Muito fácil Meu Deus Muito ele Mete o Thrustalk nos caras Mete o Thrustalk nos caras Pra eles ficarem em choque Pergunta se quer trocar de mapa Não é muito fácil Quero memes Vamos fazer a estratégia mais memes possível, velho Ó, pera, essa última agora Eles vão tentar counter a última Vamos tentar uma outra agora Vamos todo mundo pro dois? Então vamos fazer aquela Tá, aí vai o Drizzy E o Drizzy e o Damid na frente E os três Patriot Fechou, fechou Pelo meio, puxar pelo meio ali? Puxar pelo meio, é Mano, vai dar uma merda Bora, caralho Filhão, aqui não respeito nada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cadê os caras? Ih, pela direita Vai, vira, vira, Drizzy Vira, Drizzy Vira, Drizzy Pega o récord aberto Pega o récord aberto Eu não tenho ângulo, gente Eu não tenho ângulo Vem, Drizzy Vai pegando Vai pegando Vai pegando Vai, 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 Drizzy Flanqueia, continua, continua Vai Eu tô no recline Recline Ó o Zig vindo pra cima Que nem louco aqui Ai, meu Deus Recline 15% Ah, tô me furando Calma, calma, calma Calma, tô chegando na bundinha aqui dele Recline fugiu Recline fugiu Boa, boa, boa Ó, o Sterio foi pra cima do Drizzy Vai, 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 vai É agora, é agora Bota pressão Zigue levou Zig, Zig Come o Zig Come o Zig O Sterio a gente come depois Vai no Zig Vai no Zig Zig primeiro É agora Zig já era Vai, falta um hit no Zig Fecha, fecha, fecha Puta vida Chama o bombeiro lá Dei um bocaço no Sun Vambora, come o seu, come o seu Deixa o Sterio Vamos no Sterio Vamos no Sterio Vamos no Sterio Vem, 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 vem Errei, errei, errei Tô em cima dele, vem Ele tá do meu lado, não Vai, Kazoo Vai, Kazoo Faz, faz, faz É muito pequeno Foi, foi, foi Finalmente Só matar o 10% Morreu PENDIMIR Eita, mané Caraca, essa foi muito bonita, velho Que desespero, é que a hora não estere ali 3 tanques em cima dele e ele não sai 2x5 de vida Ele deve tá pistola, velho Ele deve tá pistola Chama ele, puxa eles, puxa eles, puxa eles Não tem necessidade isso Tem o próximo mapa Não, tem o próximo mapa Tem o próximo mapa agora, calma gente É, mas a gente tem que fazer 5x0 pra ficar bonito Ou será que não Calma, é agora Recua, Kazoo, recua, Kazoo Ai meu Deus, ai, eu tô levando muito tiro Eu tô levando muito tiro, socorro Vai, ai O Zic tá vindo, o Zic tá vindo pra cima Tamo vivo, tamo vivo É meu fim Kazoo não, Kazoo, vem Ele vai se derrubar, ele vai se derrubar, ele vai se derrubar, ó Aonde? No céu Meu Deus, o Zic tá ali com visão, ai meu Deus Socorro Ah, o Zic tá em mim, não Meu Deus, Jorge teve tiro Olá, Marilene Ai meu Deus, o Sun, o Sun me pega, ai, ai, meu tank, mano, não dá Meu tank não sobe a mira pra pegar o Sun Não consegue, né Pô, time, não é por nada não, mas acho que dessa vez a gente tá meio ferrado Certamente que sim Tem que fazer 5x0 pra ficar bonito Ah Ah Socorro Vira ali, Kazoo, vira ali, Kazoo Socorro Ele vai vir pra cima de você 6%, dá pra botar ele Morri Ai, ó, mas a gente vacilou porque a gente se separou A gente devia estar tudo juntinho ali, a estratégia casquinha É, ué Vamos juntinho, vai, 4x1 Vamos, vamos, vamos concretizar essa vitória Tá atrás do Demos aqui Ó, da outra vez eles vieram pela direitinha Atrás dessa pedra aqui, hein Onde o Mesh tá indo ali, ó Ó, na frente do Mesh, frente do Mesh Ó, 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 ó o titio Lembra, Kazoo, lembra? Eu sofri, é, eu lembro, eu lembro Gente, mas o tio, nossa, como ele me machucou agora Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, se ele for me avisa Ele tá me animindo, tá não? Sabia, velho Filha da mãe, velho Eu tô muito com o pé na cova, eu vou recuar, vou recuar Ah, regou Boa, 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 boa Ó, só o Zigg estéreo Deixa o estéreo pro Drizzi e pro Fatih Que eu acho que é merecido Dei dei uma bela no estéreo Ó o Zigg, ó o Zigg vindo aí, ó Vai, Drizzi, vai, Drizzi Tá atrás de você Vai, 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 vai Aí, matei o estéreo, matei o... Aí, não, Kazoo, foi o Kazoo Boa, boa, boa Ah, agora finaliza o Zigg aí, GG Boa, time! Como já diria... Já diria um poeta De quatro é mais gostoso Acabou, acabou, né? Acho que acabou, acho que acabou Não, já tá ótimo Chega de humilhar os meninos Chega, né? Vamos sair por assim mesmo Tá bom Ó, na moral Mó dó de vocês que estéreo aí Mó âncora Afundando o time de vocês Eu afundei, nego Eu é que matei o mais forte A borracha não tem limites, fi Bala de borracha Ó, e a estratégia ali do segundo jogo? Não deu nem nome Não, vamos falar do jogo que a gente ganhou Foi bonita, foi bonita mesmo Vocês copiaram a gente do último jogo lá Que vocês foram tudo juntinho Que nem nós Ah, mano Nada, vocês vieram por trás Tentando mais despertar Aquele lá a gente deixou Porque eles estavam muito tristes Não, não, não Nem jogavam Foi a cadeirinha, ela já levava Ficava atrás da pedra só Eu demorei três dias Pra desmudear o papo do tanque, mano Na hora que eu desmudei o papo Eu falei, agora vai, mano Eu já prevejo O nosso time saiu em desvantagem Porque a gente não Não teve aquela coletiva Que alongou, respirou fundo, sabe Na hora que a gente achou O cara que ia embora O Zigueira tava com um câimbra aí No meio da partida Foda, mano Bom, gente, satisfação aí Valeu, Zigue Bom treino, mano Falou Valeu Valeu